A CIDADE NO BRASIL De carose, fala, vamos parar, vamos começar, fôlego, para a gente retomar a vida. Evangelho, capítulo 12, vamos nós, amai os vossos inimigos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amor neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Refletindo nas palavras do Evangelho e nos conteúdos que estudamos todas as semanas quando nos encontramos, lembrando que estamos encerrando um ciclo importante cada vez mais as nossas reflexões, que a gratidão brote em nosso coração por estarmos aqui e agora. Agradecidos a Deus, a Jesus, a Joana e a toda espiritualidade amiga que nos convida e convoca para estarmos juntos todas as quintas-feiras. Que possamos estar com os nossos corações e as nossas almas prontas para o exercício do autoconhecimento. Graças a Deus. Vamos de bem-aventuranças? Vamos falar de quem? Dos misericordiosos hoje? Misericordiosos. Então vamos. Eu não gosto muito mais. Mas tem que gostar. Não que eu não gosto de ser, eu não gosto de falar dela. Então é simples, né? Então fala de duas hoje. Nós temos 45 minutos. A gente pode falar de misericordiosos. Ele é até grande o texto desse. Daí se dá fome de justiça, é legal. Eita! Esse é legal. Os pacificadores também. Tem semana que vem a última. Tem semana que vem. Termina 1 de dezembro, semana que vem. Aí volta quando? Aí volta. Possivelmente. Não tem a menor ideia. Acho que em fevereiro. Sabe por quê? Porque carnaval ano que vem é no final de fevereiro. Então não sei se a gente vai retornar em março, não. Mas também não tenho essa informação, tá, pessoal? Não sei quando a gente retorna, não. Ainda não. Não sei, gente. Não tem a menor ideia. Nem eu. Mas vamos lá. Vamos falar dos misericordiosos. Vamos lá, gente. Aí tem o Espírito 10. Quem? Espírito 10. Livro dos Espíritos 3 tem. Fala pra ela. Psicologia 3. Não, ano que vem. Deixa eu falar então um pouquinho do ano que vem. Ano, o que aconteceu, gente? Vamos lá. Esse curso de psicologia, de onde que ele surgiu para o primeiro começo de conversa? Ele surgiu porque a Juana de Angelis resolveu acabar com a tua vida e escreveu os 16 livros impossíveis de se ler, tá? Que é a série psicológica de Juana de Angelis. Baseado em quê? Em Carl Gustav Jung, que é a psicologia junguiana. E a psicologia junguiana, ela não é uma psicologia sentada no pudim. É uma psicologia que ela trabalha com filosofia, com ciências da religião. Ela trabalha com ciência-ciência, né? Com as outras psicologias. Ela é muito completa. E a Juana, quando ela escreve o livro dela, o primeiro livro que ela escreve da série é o Homem Integral, que ela escreve, se eu não me engano, em 81 ou 91? Acho que em 91, 91, porque eu estou muito aqui a jantar, 91, tá? Ela escreve em 91 e ela escreve a partir de 11 encontros dela com Jung no plano espiritual. Isso é bafão do Divaldo, aquele que me contou. E aí, escreve o livro, só que a Juana, ela sai sacando coisas. Então, ela sai tacando o conceito. E vai, e vai, e vai. Aí, ela escreve o Homem Integral, depois, ela escreve Plenitude, depois o Ser Consciente, nessa ordem. E o Ser Consciente, não, Ser Consciente, é o Ser Consciente. E aí, ela une aqui um pouquinho da psicossíntese. Então, assim, e a Juana, em nenhum livro dela, ela explica o que é sombra. Aliás, tem um livro dela, que é o Autoconhecimento, que ela pincela, muito mal pincelado, entendeu? Porque ela não está ali para explicar o que é conceito, né? O que é consciência, inconsciente coletivo, alguns arquétipos. E aí, as pessoas lêem aquilo e você fica com aquela cara de paisagem, né? O que eu faço com essa porcaria? Sendo que, tudo isso que ela fala é de essência, é essencial para que a gente possa começar a caminhar dentro dos ensinamentos dela. Então, surgiu na Mansão do Caminho, o curso de Psicologia Espírita de Juana de Ângeles. Lá, o curso é dado pela Iris e pelo Cláudio e são quatro anos. O que eles fazem nesse curso? O primeiro ano são conceitos e os outros três são temas que eles foram pensando nos livros e vão dando. Só que esses temas, eles se repetem, eles se repetem, eles se repetem. E é aquela coisa. Esse ano, o que a gente tinha feito? Eu tinha feito ano passado, ano passado, um cronograma de curso de Psicologia Espírita, pá. E era um ano só. Eu tinha colocado todos os conceitos e alguns temas. Só que aí, o pessoal que... Não tinha gente para dar o curso, porque faltava psicólogo e um guiano na casa. E aí, ficava só eu dando, né? E o pessoal que dava de sábado ficava meio que na margarina, meio sem entender... Não dava para a gente acompanhar. Então, o curso aqui na quinta-feira era uma coisa, no sábado era muito diferente. Então, mudaram o nome do curso e ficou só com um curso. Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram pegar, então, todo o cronograma da Mansão do Caminho e aplicar para cá. Só que ficou muito desconecto, porque a nossa casa não é a Mansão do Caminho, é o Seja Barra. Então, para o Seja Barra, a gente não precisa de quatro anos. Entendeu? A gente também nem tem pessoas para poder dar todo esse tipo de... assim, para disponibilizar profissionais da psicologia que estejam aqui, que tenham esse conhecimento, até para poder engatar nisso desse jeito. Então, eles resolveram encurtar, fazer o 1 e o 2 em um só. E ano que vem, eu vou dar só uma turma, que vai ser às 8 horas, de psicologia espiritual, que vai ser esse curso nosso, que é o 1 e o 2, em um só. Então, a gente vai repetir, mais ou menos, o 1, um pouquinho modificado. Entendeu? Que aí a gente fica na... É o trabalhador que, né, gente? Eu só sei falar disso, eu vou falar só disso, né? Eu vou morrer falando disso. Só vou dar essa matéria. Adorei, gente. Só vou dar essa matéria. 8 da noite. 8 da noite. Mas, depois, se você quiser, a gente conversa aqui por fora. Eu vou estar dando um outro curso, de outras coisas, mas não vai ser na casa, não. Mas, quem tiver interesse nessas coisas, que aí é outra coisa. Mas, vamos embora. Vamos lá, gente. Hoje, a gente vai falar sobre os misericordiosos. A gente já falou sobre os pobres... Pobres? Pobres? Isso aí. A galera que está no pobre de... Que vai reprovar de ano. Vai chegar lá no nosso lar, e eles vão falar assim, não. Não. Ela bateu na cabeça de vocês. Ó. Não entrou. Pobre? Pelo espírito. Falamos de puros do coração. Depois, falamos de... Mansos. Mansos e pacíficos. E hoje, vamos falar dos misericordiosos. Ótimo. Quando a gente fala de misericórdia, o que é que vem na nossa cabeça? Vai, vai. Adorei. Vai, Deise. Vai, Deise. Eu gosto. Quem foi? Foi a Cris. Vai, Cris. Nesse tom. Nesse tom. Adorei. A pessoa boazinha, meiguinha. Então, quem vem na sua cabeça? Que eu vou desenhar aqui para você. Exatamente. O ursinho carinhoso, tá? Parece que ele tomou uma pancada na cabeça, né, gente? Eu não sei desenhar um ursinho carinhoso, mas esse é um ursinho carinhoso, tá, gente? Não sei desenhar e dane-se, vai ficar assim, tá? Esse é um ursinho carinhoso. Então, olha só. Quando você pensa em misericordioso, você pensa numa pessoa... Boa. Boa, não. Boa. Boazinha. E você pensa também que essa pessoa boazinha, de certa forma, né, ela é um pouco passiva, né, ela não vê os erros alheios, ela não fala mal dos outros, né, ela tem uma... Ela é... É uma santa. É santa. Santa não é assim, não. Porque se você pegar as santas que a gente conhece, se você pegar uma santa que é clara de assistir, você vai ver que ela é muito apavirada, né? Aliás, meu bem, Joana, que é uma da pá certa que ela não é, né? Mas vamos embora. Então, olha só. Essa história de boazinha aqui que a gente quer falar. Por quê? Porque para você ser misericordioso, você tem que... É isso que fica na nossa cabeça, tá? Você tem que... Isso. Fazer o bem. Sem dúvida alguma, fazer o bem... É bom. Isso. Sem dúvida alguma, fazer o bem é uma coisa... Boa. Não podemos tirar o mérito de se fazer o bem. Sim? É bom fazer o bem. Ok. Mas quando Jesus fala para a gente que bem-aventurados são os misericordiosos, ele não está falando que misericordiosos são as pessoas que... Por quê? Porque o cristianismo não é uma religião ética e moral. Ele é uma religião não só da ética e moral, mas da verticalidade mística. Ou seja, a nossa religião, que é o cristianismo, ela não é esotérica. Eso... de para fora. Ela é esotérica. esse esotérica vem do místico, do mistério do ser. Então, se é o mistério do ser, a criatura não tem que fazer o bem. Ela tem que... Ser o bem. Exatamente. E ser o bem, porque ela é o bem, ela sempre faz o bem. Mas se ela não é o bem, ela pode fazer o bem. mas não quer... Mas se ela não é o bem, ela não é o bem. Então, isso quer dizer o seguinte, que uma pessoa que não é o bem pode fazer uma boa ação. Pode. Mas uma pessoa que é boa, ela só pode fazer boas ações. vocês entenderam? Exatamente. Isso significa o quê? Que quando Jesus falou para você ser misericordioso, ele não está falando isso aqui, ó. Ele está falando que isso aqui seja consequência disso aqui. porque se isso aqui não for consequência disso aqui, você vai ganhar só uma estrelinha. Você não vai ganhar o reino dos céus. Tá? Oi? Já é alguma coisa. Pelo menos você ganhou uma estrela, né? O que você faz? O que é essa estrela? É o que o espírita chama de crede karma, né? Essa estrela, gente, o nome dela é bom karma. mas ainda é karma, tá, gente? Mas ainda é karma, né? Então, então, a gente vamos, então vamos refletir o que é uma pessoa boa. E aí o Roden traz para a gente uma coisa que eu acho muito legal que ele fala o seguinte, a pessoa, ela só pode ser uma pessoa boa quando ela tem uma experiência, ela tem uma experiência dentro dela, do conhecimento de Deus dentro dela. quando ela tem uma experiência com o Deus que habita dentro dela. Porque senão, ela não vai conseguir, não que ela não consiga ser o bem, mas ela não vai entender da onde parte toda a, né, toda, enfim, toda a benesse do mundo, toda a caridade do universo, toda a graça, né, toda a beatitude, ela não vai saber de onde é que parte isso. E para você poder achar Deus dentro de você, você tem que fazer o que a Joana tanto diz, que é o quê? Autodescobrimento, autoconhecimento, mergulho interior. Quando você fizer esse mergulho interior, você não vai chegar num lugar que vai ter uma placa inscrito, bom, isso aqui chegou a Deus, esse é Deus e esse não é você. Não é, porque esse Deus que a Joana fala que você vai encontrar dentro de você, ele não é alguma coisa, porque, pelo menos, eu, deixa eu refletir aqui para vocês, quando eu ouvia muito tempo atrás as pessoas falarem assim, ah, você tem que achar Deus dentro de você, a impressão que dá é que eu ia mergulhar dentro de mim e eu ia achar alguma coisa dentro de mim que não sou eu, que seria quem? Deus. Isso não é estranho? Oi? Um verme, parece que vai entrar dentro de você e vai achar solitária e a sua solitária vai ser quem? Deus. Adorei o que o David falou, porque é exatamente isso, parece que você vai mergulhar dentro do seu eu, vai achar um verme, vai achar alguma coisa e essa coisa é Deus. E não é isso, não é isso. Que Deus é esse que a Joana está conclamando você de achar? O que é o que é Deus? que é o self. Como é que ele é sentido por vocês? Não, esse é o caminho para você achar. Eu quero saber, quando você acha como ele é sentido por vocês? Fala, fala a palavra. como sendo eu. Como sendo eu. Então, ele é quem? Eu. Parece meio louco, mas não é. A experiência de você encontrar Deus dentro de você é a experiência de você encontrar a quem? A você mesmo. Cara, então agora eu vou desenhar isso aqui para vocês, vocês vão ver como é que não é difícil. Olha só. a experiência de você encontrar Deus dentro de você é a experiência de você se encontrar com você mesmo. Por isso que o nome é self. Olha só, pessoal, a maior dificuldade que a gente tem em relação a isso é aquela confusão que a gente trouxe de sempre de achar que Deus e Jesus e a gente quer personificar. Essa é a grande dificuldade. Porque vejam, analisem bem, quando a gente pensa em Deus, o que vocês pensam? A gente personifica. Ela pensa no Brege Pisa. Personifica e muitas vezes a gente vai para Jesus. Para aquela imagem que a gente conheceu e que nem é de Jesus, é do homem que Jesus foi enquanto esteve entre nós. E aí é que a gente é isso que a gente é essa associação que a gente faz e a gente tem uma enorme dificuldade com esse Deus que a gente diz que quando ele fala eu e o Pai somos um Deus está dentro de nós ou que eu sou Deus. porque a gente está personificando e querendo achar esse Deus personificado dentro de nós. Não vai achar, né? Não vai, gente. Ele é um é um Pois é, é uma seta. É um caminho. Mas a seta não é para você ficar segurando nela. É para você fazer o que com a seta? Você vê e faz isso aqui, ó. Tchau, seta. E acha. O problema é que as pessoas confundem a seta com o caminho. Elas confundem Deus com Jesus. E aí, meu bem, aí elas não entendem que é achar Deus dentro de mim. Aí elas ficam assim, como assim achar Deus dentro de mim? Deus não está fora? Deus não é uma pessoa? Deus não é um sei lá o quê? Aí você fala, amiga, não. Entendeu? Vou voltar para cá. Vou pegar o que a Jane falou. Eu vou pegar da minha frase. Encontrar Deus dentro de você é encontrar-se com você mesmo. Eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever isso aqui. Foi, gente. Vocês entenderam? Por isso que a Joana chama o seu Deus de Selfie. Essa é a nomenclatura que ela dá nos livros para Deus que você tem que achar. Selfie. Beleza. Vou voltar aqui. Como é que funciona isso? Se você quer encontrar Deus dentro de você, encontrar Deus dentro de você é encontrar-se com si mesmo. Então, agora eu vou linkar tudo. Você só pode ser misericordioso depois que você se encontrar com você mesmo. Caso contrário, você vai fazer boas ações, mas você não vai ser bom. Porque para ser bom, você tem que se encontrar. E eu vou explicar como é que se faz isso. Vamos supor que esse círculo que eu desenhei aqui seja você. seja a sua mente ou a sua psique ou sei lá o nome que você queira dar para isso. Seu espírito, sua alma. Esse aqui que está aqui é o seu complexo de eu. Se for para mim, estou no banho. O que é o seu complexo de eu? complexo de eu é o que você pensa que você é. Que pode ser chamado do seu amiguinho ego. Ou complexo de eu. Como é que esse complexo de eu ele é formado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês conhecem vocês? vai? Pelo que os outros falam. Como é que você sabe? Primeira coisa, como é que você sabe que você se chama o seu nome? Alguém me chama, né? Porque alguém te chama um outro. Como é que você sabe que você é menina ou menino? porque você se comparou com um outro. Como é que você sabe que você está, por exemplo, como é que você você criou uma uma verdade sobre você? Quando você era pequena, por exemplo, sua mãe virava para você e falava assim, Bete, você fala muito. Como é que a Bete sabe que a Bete tem o dom da fala? Porque ela fez quatro anos de terapia para poder falar, sim? Mas vamos lá, olha só, o que eu estou querendo dizer? Como é que você sabe, como é que você forma o seu complexo de eu? Você só se conhece, desculpa falar, pelo outro. Acredite se você quiser. é pelo que o outro fala. Você só sabe que... A gente não é a gente, a gente fica sendo o que o outro quer e que a gente seja. Linda, é. Muito louco, né? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Olha só. Vamos pegar aqui. Quem aqui se acha ansioso? Obrigado. Pode abaixar a mão. quem aqui já ouviu alguém chamarem vocês de ansiosos? Se alguém não tivesse contado para você que você estava ansioso, será que você se acharia ansioso? Do nada, você ia ser mágico, do nada você ia se achar isso. Enquanto, olha só, olha só, vou pegar aqui um outro exemplo aqui para vocês. Olha aqui, um outro exemplo, tá? Quem falou para vocês que andar pelado na rua era um problema? Ok. Se vocês nascessem hoje, tá? E ninguém falasse para vocês que isso era um problema, isso ia ser um problema? Não, não. Não ia ser um problema. Então, deixa eu fazer uma pergunta, então deixa eu chegar aqui para vocês, onde é que eu quero chegar? Tá? Prestem atenção. Esse nosso complexo de eu, o que a gente pensa que a gente é, a gente adquiriu através da experiência com o outro. Através do que o outro Peraí. Através do que o outro pensa, através do que o outro acha, através do que o outro professa, com dois S, né? Através do que o outro julga, através do que o outro diz. Porque quando você é pequeno, que você tem quatro, cinco anos, você não pode pensar sobre isso aqui. Você não pode fazer um pensamento crítico quando sua mãe vira para você e fala assim, garoto, não anda pelado que é feio. Você não pode pensar, mãe, isto é preconceito, porque em outras etnias, andar pelado é natural. Você não chega para sua mãe e diz assim, uma pergunta aqui para vocês, vou pegar aqui, qual era a faculdade que Jesus Cristo fez? você não pode chegar para sua mãe quando você tem 18 anos e falar assim, mãe, eu não vou fazer nem porque Jesus também não o fez. porque porque eu não sei qual é a faculdade de Steve Jobs nem de Bill Gates porque eu quero ser como Einstein porque eu penso diferente porque eu creio você pensa o que os outros pensam você pensa o que os outros pensam sabe como é que isso aqui funciona na sua cabeça? assim, quer falar Jane? Não, olha só, vou dar um exemplo para vocês meu, da minha vida eu era uma criança assim bem tranquila e eu tinha um negócio na minha vida que eu não achava as coisas minha mãe mandava eu procurar eu não achava nada nunca e ela fala eu me lembro dela eu criança e ela falava assim para mim você jamais vai poder ser uma secretária porque o que o seu patrão pedir você não vai achar eu acreditei porque o que aconteceu não, vou contar para vocês eu fiz escola normal trabalhei no serviço público passei no concurso público do município imediatamente e dei aula dois anos era muito mal remunerada se hoje é naquela época era muitíssimo eu falei assim não, vou fazer isso não quero eu quero arranjar um emprego falei na faculdade falei na faculdade eu quero trabalhar com outra coisa eu não quero mais ser professora primária que era na época isso eu falei no primeiro semestre nas férias de julho eu arranjei emprego para ser sabe o que? secretária onde eu fiquei quando olha só gente quando eu saí da escola um professor que já era de ensino médio que me conheceu era uma menina eu tinha nessa época eu tinha 20 anos ele falou assim para mim como aquele cara me fotografou ele falou assim para mim não faça isso você não nasceu para viver presa entrou aqui fui por aqui foi eu trabalhei 11 anos com esta profissão para só depois muito tempo depois quando eu fui percorrer alguns caminhos eu entender por que que eu fiz isso comigo para provar que eu podia fazer isso e não foi quer dizer não foi boa eu não posso dizer a gente aprende com todas as experiências mas efetivamente não era a minha vocação eu brigava com todos os meus chefes todos porque da ordem para mim é uma coisa complicada e aí da ordem é fácil receber é receber então eu brigava com todos eles era difícil para mim essa relação e aí eu tive que procurar para saber porque eu estou dando esse exemplo para entender como é que a gente se comporta em função do que é dito e você acredita no que é dito era isso gente e é isso então agora eu vou falar para vocês o que a Jane falou em função do que você aprendeu você cria na sua cabeça tá você vai criando aqui dentro o que a gente chama na psicologia tá de imago que são imagens desses outros que vivem em nós e essas imagens desses outros que vivem em nós elas falam elas tem vozes e se você não ouvi-las se você não souber por que olhos você se enxerga elas vêm isso é um complexo elas te dominam você age por elas e você jura por Deus que está fazendo aquilo que você pensa que é certo o nome disso é obsessão então eu vou dizer este eu perdido nesse mundo de mim mesmo só posso ser misericordioso quando eu tiver a coragem de olhar para dentro e conseguir me diferenciar dessas vozes conseguir fazer um pensamento sobre esses pensamentos o que será que eu penso sobre ser misericordioso sobre ser bonzinho porque esse bonzinho que vocês me disseram que era o ursinho carinhoso é um bonzinho que o outro te ensinou e sabe muitas vezes quem é esse outro vou dizer a religião burra de religiosos burros que não pensam em autoconhecimento mas pensam que fazer o bem é ser bom que pensam que falar baixo é ser manso que pensam que ficar abraçando todo mundo que chega é ser carinhoso que não tem um pensamento crítico sobre as coisas porque são duais porque estão olhando a aparência porque não tem essência e a gente está igual boi de manada atrás e se culpando porque não consegue ser e com raiva quando tem que olhar pra mim e falar mas eu não sou assim eu não concordo com isso aliás sem coragem de dizer que não concorda com isso então eu estou falando de religião porque eu estou aqui num templo religioso porque eu poderia estar numa empresa e dizendo e vocês empresários acreditando que vestir a camisa da empresa é perder o eu é deixar o chefe sambar é levar grito e tomar ovada e acham que isso é ser um empregado maravilhoso porque falaram pra você que esse é o melhor mas será que você acha que esse é o melhor? falaram também pra gente que boa mãe é aquela que não grita com seus filhos é aquela que cria os filhos e os filhos são bem sucedidos será que você tem tamanho poder de ser responsável pelas escolhas do seu filho? será que isso é boa mãe? mas aí vem aquela mãe ao centro espírita chorando e se culpando ai porque eu não sei o que eu fiz de errado e aí olha essa voz aqui mais uma vez te massacrando e aí você pega essa filha que tem N problemas você tem que ser uma boa mãe e você vai e passa a mão na cabeça dela porque a crença que você tem não é pensada e aí a gente começa a perceber que nem o bem que a gente faz às vezes pode ser uma boa ação então ser misericordioso exige um trabalho de verticalidade e ser vertical é esse mergulho interno por isso que Joana diz que autoconhecimento não é exterior é interior por isso que encontrar o seu Deus é você ser você é você ser autônomo é você ser livre é você conhecer a verdade sua e essa verdade vos libertará e por isso você pode ser bom porque como você já conhece a dor da alma humana e vê às vezes alguém escravizado em si mesmo você sabe a medida que você pode ter com o outro mas se não é um bom karma e um bom karma alivia a dor mas não some com ela mas as pessoas que são autênticas não são bem aceitas nunca vão ser sabe por quê? porque as pessoas que são autênticas elas são uma farpa na mente das pessoas que são presas elas são uma farpa que incomoda e diz pra essa pessoa você não é assim como eu porque você não quer e isso está no livro dos espíritos quando Kardec questiona os espíritos o que falta então ao homem pra ele se iluminar? e os espíritos respondem vontade e aí você fica aí você tem que acabar aquela desculpa do espírita ai mas é difícil ai mas é que para com isso falta vontade é difícil porque você talvez tenha tanto medo de olhar pra dentro e descobrir que você vai ter que matar e aí eu vou pegar o Bhagavad Gita na verdade pra explicar isso no Bhagavad Gita Arjuna é assim que fala? é Arjuna ele está o reino dele não é dele está tomado por isso que quando Jesus fala de tomar o reino do reino de Deus vai ser seu de você conquistar o seu reino é isso o reino de Arjuna está tomado por usurpadores você está obsediado por seus antepassados por espíritos sei lá pelo que que está aqui dentro de você e aí Krishna que é o si mesmo que é o seu Deus interior que é o seu eu aparece para Arjuna e diz assim Arjuna você tem que conquistar o seu reino vou traduzir Arjuna conheça Deus conheça-te a ti mesmo Arjuna se liberta Arjuna se ilumina e Arjuna fala assim beleza vamos embora o que eu tenho que fazer? ele se prepara para a guerra e aí ele prepara o exército dele enquanto o exército alheio também estava se preparando porque esse exército alheio meus queridos se nós não soubermos pensar se nós não bebermos o conhecimento se nós não lermos se nós não formos buscar de pessoas esclarecidas essas ideias que estão entruncadas aqui elas são bem argilosas e elas legitimam estarem continuadas aqui por comparação por N coisas e aí ele fala assim para Arjuna que ele tem que se preparar para a guerra e Arjuna se prepara quando as trombetas tocam e os dois né as duas os dois exércitos se colocam na linha de batalha Arjuna olha para Krishna e fala assim Krishna quem são meus inimigos e aí Krishna para pega Arjuna e mostra Arjuna a cara de cada um e sabe quem Arjuna encontra? o seu pai a Ímago do seu pai a sua mãe os seus tios os seus primos e aí a gente vai entender Jesus falando odiai o vosso pai e a vossa mãe porque aquele que não odiar o seu pai a sua mãe não abandonar a sua esposa filhos irmãos para me seguir não é digno de ser o meu discípulo não é abandonar a pessoa é abandonar a imagem da pessoa que está na sua cabeça é isso ele olha para e Arjuna olha para essas pessoas que estão na cabeça dele e fala assim eu não consigo é você olhando para algumas crenças que estão enraizadas e dizendo mas eu não consigo mas eu sempre pensei assim mas eu acho que isso é o certo eu não consigo e aí Arjuna dá todas as desculpas para Krishna para não ir lutar até uma hora que ele cansa e aí é a hora que ele se cala porque não tem mais desculpas e é a hora que Krishna começa a cantar o Bhagavad Gita ele começa a dizer o que é se iluminar e essa luta começa a ser empregada então é a hora essa hora é a hora que a gente precisa que a gente precisa implementar na nossa vida é parar de dar desculpas é a hora que a vontade aparece é parar de ficar usando o espiritismo para dar reencarnação nosso lar bônus horas espírito de desculpa para ficar dando desculpa de que eu sou ruim de que eu sou muito não sei o que que eu vou demorar muito para reencarnar eu assisti uma palestra não sei de quem que foi um alienígena que deu que falou assim não porque a gente está ainda nós somos primitivos a gente está no começo ainda minha vontade foi de levantar e dar na cara dele e falar assim fica quieto fica quieto porque você mata a vontade que está no coração das pessoas porque pensar que a gente está no começo dá vontade de falar assim eu nem vou se eu estou no começo achando que com isso que eu tenho eu não quero nem ir você não está no começo não filho você não está no começo não porque não existe o começo existe a hora que você resolve ir e esse é o começo você não está no anos luz não tem tempo para isso o tempo é agora para Deus só tem um tempo que é o presente não tem idade para você fazer isso não tem não tem encarnação você não precisa esperar no mundo da regeneração o mundo sei lá do que o mundo que o raio que o parta é agora e a pessoa fica não, mas no mundo da regeneração vai ter mais bem para com essa porcaria não é nada disso o mundo de regeneração é a hora que todo mundo começar a botar a mão na consciência e começar a fazer isso pronto isso é se regenerar é se reconstruir reconstrução regenerar porque roubaram coisas de vocês a estrela não se regenera porque amputaram uma pata dela o que amputam de você quando você não é você então para com quem que você tem que ser misericordioso é a primeira pessoa aí você pode ser com outro porque aí você começa a perceber que isso aqui em verdade não pode te oprimir isso aqui nunca vai sair de você mas nunca mais vai te dominar é igual cicatriz cicatriz é para lembrar a você as suas vitórias e não para você nunca mais ter é para lembrar para você onde você chegou então essas vozes vão estar aqui a ímago do seu pai vai estar aqui mas ela não vai ter mais força ela não vai mais te oprimir mas ela vai lembrar da tua conquista por isso que Jesus falou orai e vigiai aqui dentro não é aqui fora porque quando você tiver liberdade aqui dentro você vai começar a perceber o ser livre que você é como que você não é o que dizem que você é como que toda vez que você faz alguma coisa seja ela qualquer atitude as duas coisas sempre estão presentes é assim no universo agora estamos no dia aonde está a noite? fala no Japão a gente tem um som em algum lugar tem que ter o silêncio então quando você faz uma atitude austera em algum lugar seu você tem que encontrar a mansuetude e quando você conseguir se olhar com esses olhos do não dual e saber que você não é nada disso você é esse que pode ser tudo e ao mesmo tempo não ser e ser livre aí você é Deus porque Deus é o que? Oi? tudo por isso que a Joana chama o selfie de atotar idade a hora que você descobrir que você é tudo você não aceita mais é rótulo nenhum aliás você até aceite que o outro te vê como rótulo mas você não se importa porque você tem uma plena certeza de que você também é aquilo mas não é só aquilo então você se liberta que é amar sua sombra começa com a sombra termina com o ânimo para a mulher começa com a sombra e termina com a ânima para o homem quando ele encontra as ímagos quando ele encontra o amor o valor dentro dele esse é o caminho de individuação nosso é isso aqui vira para você ouve por isso que Jesus fala a meditação gente ela não é ela não é só para você ficar por isso que eu falei para vocês eu comecei com isso no primeiro dia que a gente fez o sermão da montanha aqui eu falei meditar não é você só ficar naquela respiração que a gente fez e ficar sentindo aquela coisinha boa e ficar calmo aquilo é só para você poder achar o seu centro quando essas vozes começarem a te oprimir depois vem o segundo passo com que olhos que eu estou me olhando quem está no comando quem diz que eu sou que eu estou me vendo pega a imagem faz vir na mente quando eu estou me sentindo eu fui grosseira com fulano quem na minha cabeça aparece falando que eu sou grossa traz aqui traz aqui porque as vezes a sua grosseria foi austeridade e quando que você vai saber que a diferença entre austeridade e grosseria porque se você for se culpar toda vez que você foi austero a austeridade vai ser sua sombra e aí você sempre vai ser grosseiro então quem vem é mãe é pai é marido é vó é vô e por que que eu sempre me vejo por que que eu não consigo ver a mansuetude nessa hora por que que eu não sei da minha intenção por que que eu não consigo pensar pra mim o que é grosseria o que é uma violência o que é misericordioso o que é ser bom por que eu não sei o que fazer por que eu não tenho essa independência enquanto eu não tiver essa liberdade de refletir sobre essas coisas eu vou ser escravo de mim mesmo e ser escravo de si é a pior prisão que tem porque ninguém pode te libertar ninguém pode te libertar a não ser você e você não pode cobrar de ninguém que traga felicidade pra você e de ninguém que te acalme e de ninguém que faça você feliz e de ninguém que mude pra acabar com a sua dor só você sim sim ele preferiu Krishna o que Krishna faz como conselheiro porque na verdade o que é o conselheiro o que é o teu céu o que é teu espírito guia que a gente fala tanto aqui oi o que que o que que na verdade gente essa luta que a gente está falando é a luta que Gandhi quando Gandhi vem falando da não violência é isso você não vai estirpar de você as coisas você vai dominar com amor como assim você só pode amar por exemplo uma voz que te oprime quando você fizer uma reflexão sobre aquilo que você acha que é opressão que aquela voz está falando por exemplo se a sua voz está dizendo pra você que você é uma pessoa fraca e fraco pra você é uma coisa ruim você só vai amar essa voz quando você descobrir que fraqueza é uma grandeza quando você mudar a visão que você tem sobre a fraqueza isso é dar outra face dar outra face não é você apanhar na outra cara entendeu dar a outra face é você o oposto é você conseguir transcender é você conseguir não resistir ao mal o que é não resistir ao mal eu não vou ver você como se fosse uma coisa má eu vou ver você com outros olhos é isso mas pra isso eu preciso parar de pensar o pensamento do outro e criar um pensamento meu mas Jesus na verdade por que ele falava por parábolas pros discípulos dele ele não falava por parábolas não ele falava o que aqui ó ele não falava desse jeito mas ele falava assim porque eu estou usando pra você a linguagem psicológica mas Jesus não mas alguns discípulos entenderam os discípulos entenderam alguns joana de cusa entenderam é os cristãos entenderam você parar pra pensar joana de cusa que é joana de anjos ela entendeu e ela não foi uma discípula ela teve com ele algumas vezes e ó captou e outros tantos por que a gente vê Jesus por que que acontece também a gente vê a palavra de Jesus e a gente não tá na época dele por que que Jesus usa a palavra por que que Jesus usa reino porque naquela época a realeza é uma coisa na vida deles é o contexto dele Jesus usa o reino porque naquela época existia o que o reino era aquela questão de você ter né era Roma que era o império ele usou o contexto da época pra poder expressar isso talvez se fosse hoje ele falaria assim pra você seja o seu próprio presidente ele ele ia falar assim pra você vote em você mesma aí você fala como é que eu vou votar em mim mesmo Jesus como assim como é que eu vou votar vote em você pare de buscar Freixo para de buscar Crivella para de buscar Jean-Yves para de buscar essa porcaria alguém que represente você se representa você mesma vai lá você vai lá pensa nessas porcarias seja você talvez hoje ele usasse uma outra forma mais contemporânea pra falar disso e a gente ia entender ia ia se a gente tivesse a cabeça o que aberto na verdade a gente só ia entender se a gente tivesse desculpa falar assim mas na a gente só ia entender se a gente tivesse sofrendo porque bem aventurados hoje aflitos a gente só ia entender se a gente tivesse saco cheio desse mundo a gente só ia entender se a gente não aguentasse mais essa porcaria de vida a gente só ia entender se o mundo não tivesse sentido se a gente não tivesse dinheiro se a gente fosse a raça oprimida se a gente tivesse passando se a nossa bolsa família fosse tirada se o nosso bolso fosse mexido se a gente não pudesse fazer mais nada se a gente tivesse lá na fila do hospital público porque a gente não tem um plano de saúde pra pegar pra poder pagar aí Jesus ia aparecer que ia ser um homem sábio vou pegar a luz de mario ia aparecer ia olhar pra gente ia falar assim medita seja você a sua cura vai curar o teu corpo com a tua cabeça cara e a gente ia começar a ouvir o Luiz Mário e ia falar mas Luiz Mário eu tenho fome ele respira de canudinho ele ia ensinar você a fazer que eu nunca fiz né ele ia ensinar você a se olhar ele ia ensinar você a fazer meditação do coração ele ia ensinar você a leu guita ele ia ensinar você a fazer isso que é isso que o Luiz Mário faz aí sabe o que que ia acontecer você ia ouvir você ia vir aqui beber você ia falar cara legal saquei pronto entendeu aí você ia se iluminar então encerramos acabou o tempo vamos embora então gente então vamos lá gente eu vou fazer a prece pra gente poder encerrar o Luiz Mário não come nada ele é magro então o Luiz emagrece meu bem vamos lá agradecemos Senhor a vida e ouvimos Senhor o seu chamado dentro de nós pedimos Senhor que possamos implementar essa luta que possamos verter os nossos olhos para dentro de nós os nossos ouvidos para dentro de nós e desta maneira ouvir essas vozes que falam essas vozes que muitas vezes nos tomam e com amor organizá-las coordená-las tomar a posse de quem somos e desta forma Senhor servir a Ti então pedimos que nessa nossa jornada possa ser Tu simplesmente o nosso guia para que possamos da melhor maneira reorganizar nos reconhecermos graças a Deus obrigada gente até quinta que vem valeu pessoal até Tchau E aí 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 E aí